Fala meu povo, vocês estão preparados para entrar na terceira camada de Dark? Eita que tá chegando! Dia 21 de junho, estreia na Netflix a segunda e muito aguardada temporada de Dark. Ai, comparação. Se você por acaso não conhece o nosso clubinho de Dark no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição, lá no clubinho do Facebook você pode ter acesso ao link do grupo da terceira camada de Dark, que é no WhatsApp. Então você pode falar com uma galera que é muito fã, alucinada, teórica, plus plus, pelos clubinhos, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, pra acompanhar principalmente essa segunda temporada que tá chegando agora. Falando em clubinho... Falando em clubinho, você também pode fazer parte do nosso clubinho do YouTube, aqui dentro da plataforma mesmo. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Seja Membro, e aí você pode clicar e se associar ao nosso canal. Se por acaso você tiver celular e OS, o link pra associação tá aqui na descrição. Pelo botão você consegue se associar por qualquer computador e por celulares Android. E o valor é fixo mensal, você apoia o nosso trabalho, apoia a nossa criação de conteúdo, e investe, claro, em todas as lives que a gente faz de maratonas pra vocês. Inclusive, depois da inclusão no catálogo da Netflix da segunda temporada de Dark, a gente tem duas maratonas pra fazer com vocês. A de The Way Parte 2, que vamos fazer, então fiquem calmos que vai dar tudo certo. E a de Dark Parte 2 também. Que beleza. Então os próximos meses aí serão mágicos. Além disso, tem muito conteúdo que vai rolar esse mês aqui no canal. Muito mesmo. A gente vai fazer cobertura da segunda temporada de Big Little Lies com lives todo domingo, pós-episódio. Vai ter cobertura da terceira temporada de The Handmaid's Tale, com um vídeo por semana aqui no canal. Ou seja, gente, apoie o trabalho do criador de conteúdo que você curte, queira mais conteúdo deles, porque essa é a contação de história dessas pessoas que criam conteúdo de forma espontânea na internet. E também, um pequeno detalhe. Vamos fazer cobertura da segunda temporada de Dark. Vamos fazer cobertura da segunda temporada de Dark. Vai ter um vídeo igualzinho a gente fez pra The Way, tá? A gente vai, no dia 21 de junho, a gente vai assistir um episódio, gravar um vídeo. Assistir um episódio, gravar um vídeo. Vão ser mais ou menos dois dias de postagem de vídeo pra vocês, mais ou menos como foi The Way, mas você vai ter a playlist completinha com todos os vídeos da segunda temporada de Dark pra você. E vai ser legal, assim como foi The Way, porque a gente vai assistir um vídeo, um filme, a gente vai assistir um episódio e vai fazer um vídeo. Então, vocês vão acompanhar mais ou menos a nossa forma de raciocinar sobre a história a cada episódio. E se você deixar pra ver isso depois que assistir a temporada, é engraçado. É, porque a gente vai se enrolando nas nossas próprias teorias. Nas teorias, e aí vai desconstruindo. Ou seja, quem acompanha a cobertura de The Way sabe como é legal fazer conteúdo assim. Teremos, ah, e não menos... Não tão obstante. Não tão obstante. Agora também estreia Black Mirror essa semana. E teremos também, são três episódios, amém, senhor. Teremos um episódio, um vídeo pra cada episódio. Eu já não sei mais o que é série, o que é filme, o que é episódio, o que é vídeo, o que é novela. Entendeu? O que é ficção, o que é real. Não sei mais. Tudo bom? Vamos começar, então. A gente não assistiu ainda, sim. Eu sei que já tem cinco dias que foi lançado. E a gente tá se corroendo. Afinal, estamos no Clubinho, onde pessoas estão teorizando. A gente fugiu do Clubinho. Então, eu só entro pra tirar aquele numerozinho do WhatsApp, porque me dá agonia. Mas eu não tô lendo nada. Saiu um trailer de Dark. E a gente não viu ainda. Então, vamos ver agora junto com vocês. E comentar um pouquinho do que a gente espera. Eu sei que lá no Clubinho, lá na terceira camada, eles já estão na terceira camada. De teorias desse trailer aqui. Nossa. A gente tá só começando. Mas vamos lá, né? Aquele negócio, o aprendiz tem que superar o mestre o tempo inteiro, entendeu? A terceira camada, ela já é tipo um organismo vivo. Independente de nós. Mas vamos lá. Vamos. Quero mais cinco dias esperando. Cinco dias. Play. São pessoas te matando? Para aí. É eu vacilei de novo. Aí, ó. O que você fez? Eu não botei o som, Brasil. Ah, Wanda Mendes. Ah, não. Hora dessa. Nem parece que trabalha com isso todo dia. É verdade. Vamos lá. Aqui, lanço. Melhor e panda. Então, é suicídio? É um montão de copos pendurados. Olha o Jonas. Ah, sim. Não é mais um claro, o que exatamente a gente tem que me encerrar. Ah, sim. 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 Olhe a triqueta aí, Brasil! Vamos voltar. O Apocalipse evoluiu a morte, né? Isso é o que está acontecendo. Eita, Brasil! Eita, lembra que a gente conversou? Esse daí é o trailer da trilogia, né? Porque foi anunciado que Dark vão ter apenas três temporadas. Ou seja, é uma história em forma de trilogia. E é uma triqueta que é um símbolo de três pontas. Você tem sempre três anos conectados. E eu acho muito interessante quando um showrunner consegue fazer quase que uma mitologia própria em volta da sua história. E Dark é muito isso, né? É, e o tema, pelo que ele falou, é o Apocalipse. Então, é o Apocalipse. E aí eu estava pensando aqui. Tem algumas frases muito marcantes nesse trailer da trilogia. Sim. Que é o seguinte. Você é o escolhido para poder evitar tudo isso. Você é a pessoa que tem que evitar tudo isso. Quando eles falam sobre evitar o Apocalipse, evitar que todo mundo se perca. E talvez, ó, ajudar todos eles, talvez salvar todos eles, começa a ter uma sequência de imagens meio que voltando. Vai começar agora a sequência que ele acorda. E aí vai ter uma sequência de imagens meio que voltando. É, a ideia é voltar no tempo para consertar aquilo que deu errado, mas sem saber o que deu errado. Então, mas aí que tá. A gente tem o Jonas, que no final da primeira temporada, ele foi impulsionado por ele mesmo, mais velho, a viajar no tempo e começar a tentar corrigir todos os acontecimentos. Então, a gente tem um Jonas mais velho que engajou ele mesmo, mais novo, a fazer isso. Porque senão ele não faria. Então, ele precisa ser o influenciador dele mesmo. Sim. Beleza. Do outro lado, o objetivo do Jonas o tempo inteiro é impedir que as coisas aconteçam. Sim. Porque ele quer salvar as pessoas através do não acontecimento do Apocalipse. Só que, por outro lado, a gente tem o Noah. Tá voltando. E começa essa sequência de voltar. Aí, tô falando que tudo tá conectado. De outro lado, a gente tem o Noah. Porque, aí tem ele falando que vai acontecer de novo, porque ele quase que tá cansado. E aí, a gente tem o Noah, que é o personagem icônico, porque ele é a pessoa que diz que tem que acontecer. Uhum. Né? Aí, ó, o Jonas fala pra ele mesmo. Seu papel nisso é muito maior do que você imagina. E, ó, mas existe um jeito. Deixa eu ver. Deixa eu chegar na parte do Noah, que eu quero concluir o meu raciocínio. Cara, e assim... Ó, o Apocalipse... Já é o Noah, a parte do Noah. Já é o Noah. Aí, ele fala que deve acontecer. Só que o que acontece... Nossa, que joia! O que que eu tô pensando aqui, comigo mesma? Aham. A gente tem... Você concorda comigo que o Jonas novo, ele é um adolescente? Sim. O Jonas mais velho tem 30 e poucos anos. E o Noah tem 50 e poucos anos. Ele é mais velho ainda. Você concorda que uma pessoa que cruza a própria linha do tempo, como o Jonas fez, ele passa a coexistir com ele mesmo naquela realidade? Aham. Foi o que aconteceu. Então, isso não é impossível em Dark. Aquela... O princípio básico da viagem do tempo, de não cruze com a sua linha do tempo e não tente mudar a sua própria história, pra Dark... Tanto faz. Tanto faz. Porque a gente já viu isso na primeira temporada. E o Noah é uma pessoa... Isso é importante. O Noah é uma pessoa que sabe o que acontece com o Jonas do futuro. Exato. A gente vê isso no final da primeira temporada. E o Noah, além de tudo isso, ele tem uma visão contrária à visão do Jonas mais velho. Que é uma visão de que o apocalipse tem que acontecer. Eu acho que... Isso é uma opinião minha que eu vou levar a ferro e fogo enquanto eu não tiver assistido a segunda temporada. Eu acho que o Noah é o Jonas mais velho e ele é meio que o cavaleiro do apocalipse, sabe? Ele é a pessoa que entendeu, depois de muitas tentativas, que o apocalipse tem que acontecer. Você não tem como fugir desse acontecimento. E eu acho que a chave fundamental disso é o Helge. É, e assim, pra uma viagem no tempo, eles construíram uma mitologia na primeira temporada. Sim. De que as coisas eram inevitáveis de acontecer. Aham. Eu acho que pra ficar em pé de igualdade a segunda temporada, eles comentam aí no início do trailer, o segundo ciclo está vindo. Sim. Eu acho que o segundo ciclo vai nos provar de realidades paralelas. Onde as coisas podem ser alteradas e criar uma nova realidade. Eu acho que eles não vão mexer com a realidade, porque eu acho que só o conceito de viagem no tempo em Dark já é confuso pras pessoas. É. Porque é um conceito diferente de viagem no tempo. Não existe uma máquina de viagem no tempo que te leve pra qualquer lugar. Existe três portas só de viagem no tempo. Passado, presente e futuro. Com datas fixas, com ciclo fixo. Por isso que são três ciclos que ele fala ali. Eu acho que o que eles apresentaram na primeira temporada foi um contexto que trabalhava com o passado do Jonas, o presente do Jonas e o futuro do Jonas. Sim. Que foi o passado dele, é o pai dele, é o cara lá, esqueci o nome dele, o Ulrich, que foi pro passado e que tem uma questão também envolvida com a história do Jonas. Sim. Então, assim, existe um futuro contado na primeira temporada, que é o futuro do próprio Jonas, voltando pra falar pra ele do presente, que ele precisa modificar a história e existe o passado dele que influencia ele. O sumiço do Míquel e tudo mais, enfim, toda essa história que fez com que ele tivesse o contato com a viagem no tempo, que foi a carta do pai que fez ele ter o contato. Então, eu acho que a primeira temporada tem um ciclo muito bem definido de passado, presente e futuro do personagem Jonas. E a gente vê o Noah como alguém que é o antagonista ali dessa história, porque a gente interpreta que ele é o antagonista, porque a história traz pra gente isso. Vai que na segunda temporada a gente se aprofunda um pouco mais na história do Noah e o passado passa a ser o presente da primeira temporada, o futuro passa a ser o presente da primeira temporada, o presente passa a ser o futuro do Jonas adulto, que é onde o Jonas adolescente acabou de chegar, e o futuro passa a ser o Noah. Você confundiu o Mega agora, Mega Boa. Vou repetir aqui. Na segunda temporada, eu imagino que o passado seja... Espera aí, vamos botar a data, vamos usar os dois. O passado é de 53, é isso? Não. Quais são os anos da primeira temporada? 53, 86 e 2019. Tá. Na segunda temporada, eu imagino que 86 vai ser o passado, 2019 vai ser o presente e o tempo do Noah vai ser o futuro. Porque eu entendo que o Noah, na minha concepção, ele é o Jonas do futuro. Mas aí em 53 a gente não vai ver? Não, eu acho que o Ulrich, ele vai ter os seus lapsos de história, só que a história é sobre o Jonas e o que ele está fazendo como pessoa ativa na transformação da história. Sim, sim. Quem está tentando realmente mexer na história é o Jonas. Mas a gente tem dois momentos aí, além desses três. Que é a viagem do Jonas, esse Jonas aí. Sim. Ele viajou para algum momento no futuro. Sim, é 2019. É, não. Em 2020, sei lá. É 33 anos depois de 2019. Tá. Ah, sim, verdade. Então, que eu acho que seja o tempo do Noah. Hum... Eu acho que o Noah, ele é desse futuro aí. E eu vi uma foto de uma galera, uma foto antiga, assim, de uma galera e o Noah está presente nessa foto. E o cara que está no meio da foto está numa cadeira, um velhinho, com uma triqueta. Hum... Eu acho que é 33 anos antes de 53. Hum... Eu acho que ele vai ampliar mais duas dessas. Porque, assim, está todo mundo falando assim, nossa, mas o Noah, porque o Noah tem tantos anos, então ele é fulano. Está todo mundo tentando descobrir quem é o Noah na história. Porque a grande pegada de Dark é essa, a gente tentar descobrir quem é o jovenzinho, quem é o adulto da mesma pessoa. O Alexander também. Pois é, só que o Noah, para mim, ele é um personagem que, assim como o Jonas, é porque, assim, a gente tem que usar os elementos que a própria história já trouxe para a gente. Sim. Se a gente consegue ver o Jonas do futuro conversando com o Jonas do passado, no tempo aleatório, e a gente sabe que ele viaja no tempo por conta própria, não importa você cruzar a sua própria linha do tempo. É, não, isso não. O Noah, ele pode ser um personagem do futuro, que já viajou até o passado muito distante, ou ele pode ser um personagem do passado muito distante, que já viajou para o futuro. A gente não tem noção de onde é o Noah. É verdade. E quando eu digo, eu vou ser clichê aqui repetindo o menino Mikkel, citando o menino no Mikkel, mas não importa quando, não importa onde, importa quando. Tipo, não importa onde o Noah surgiu, da onde ele veio e para onde ele vai. Importa na história de quando ele veio e para quando ele está tentando ir. Essa é a grande questão. Que hierárquia que vai vir. Ele cruza as linhas do tempo. Enfim, eu acho que o Noah vai ser arrasador. Ó, já quero dizer aqui para vocês que está anunciada a temporada de Dark no Coxinha Nerd. Eu sei que tem alguns videozinhos de rede social, tem alguns videozinhos e prints de imagens que estão sendo postadas lá no clubinho da terceira camada. A gente vai pedir help para a galera da terceira camada, para poder mandar para a gente todo o material promocional de Dark. A gente estava focado em The Way, depois a gente estava focado em Game of Thrones, mas agora, pá, é Dark na cabeça. Mandem nudes, mentira, mandem conteúdos de Dark. Panda, se tremeu aqui. Mandem conteúdos de Dark para a gente fazer muito conteúdo maneiro para vocês. Sim. De teoria, antes de estrear a segunda temporada de Dark e depois a gente mergulha. Galera da terceira camada, marca a gente. Marca a gente. Dá uma olhada na sua teoria. Isso vira vídeo. É. Mande sempre assim. E agora vai ter muita teoria para vocês até a estreia. Voltamos, Brasil. Dia 21 de junho. Links do clubinho do Facebook aqui na descrição. E vou deixar aqui também o link da playlist de Dark. Boa. Que você pode encontrar todas as lives. A gente já fez duas maratoxinhas de Dark com vocês, tá? A gente já reviu, né? Então tem um vídeo para cada episódio de Dark aqui no canal. Além disso, tem muito vídeo de teoria. Então vai lá conferir o link da playlist aqui na descrição. É. Na primeira temporada, na primeira vez que a gente assistiu, lembra que eu fiz um vídeo de quem é o Noah? Sim. Falando que era o Jonas? Sim. Pois é. Ah, é. Só que isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 E aí